A gente fala agora sobre os famosos saidões, que são aqueles benefícios concedidos pela justiça a detentos. O Iliane Rodrigues já tá aqui posicionado e ela vai trazer pra gente. Parece que tem novidade, né, sobre o tema lá no Congresso Nacional. Willy, boa noite. É isso? Tem novidade sobre esse tema? Tem sim, Ale. Boa noite pra você, boa noite a todos. A Comissão de Segurança Pública aqui do Senado aprovou hoje o projeto que acaba com a saidinha dos detentos. Depois dessa aprovação na Comissão de Segurança Pública, esse texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça, também na casa, e depois para a votação em plenário. A saída temporária dos detentos tá prevista em lei e beneficia condenados em regime semiaberto e que já tenham cumprido um quarto dessa pena. Esse texto, ele já tinha sido discutido e aprovado por senadores e deputados em 2022, mas como teve uma alteração na Câmara dos Deputados, ele precisou voltar pra aprovação no Senado. Esse projeto, ele prevê também a manutenção da saída temporária somente para presos que estejam fazendo curso profissionalizante ou instrução de ensino médio ou instrução de ensino superior. Eu volto com você, Ale.